Gostaria de começar por apresentar a nossa sala de recursos multinacional e dizer-vos também que esta sala só foi possível ser criada este ano elétrico. É um atendimento que é oferecido como complemento ou suplemento ao ensino popular, de forma a possibilitar aos alunos com necessidades especiais o melhor desenvolvimento possível no seu percurso escolar. Quando refiro que estamos a falar com necessidades especiais, aquilo que vos queria chamar a atenção é que esta sala não atende só necessidades educativas especiais de caráter permanente, mas sim todos os alunos que ao longo do seu percurso apresentam uma necessidade educativa. Este espaço parece-me, e esta estratégia não é uma estratégia apenas confinada aos muros da escola, ela é muito mais do que isso. Ela é uma escola que sempre se procurou que fosse uma escola com uma identidade comunitária, com uma resposta à comunidade, com envolvimento à comunidade, e hoje temos condições de apoiar muitas crianças que muitas vezes escolhiam ir a Lisboa, ir aqui, ir ali, e portanto podem também aqui ter uma resposta nas escolas, na escola de óbitos, a partir desta sala, mas muito mais do que a sala, todos os técnicos que se associaram a este projeto. E portanto, este é um sinal daquela escola que falávamos no início, a escola inclusiva, inclusiva, porque a escola pública diz-se inclusiva, muitas vezes não é inclusiva, ela é exclusiva. Muitas vezes diz-se democrática, mas ela não é democrática. E portanto, estes são os primeiros sinais que podemos ter, e eu espero que todos tenhamos saúde para ver o desenvolvimento e poder ouvir aquilo que eu ainda não tive oportunidade, mas que me replicaram, replicaram os testemunhos dos pais, que é, digamos, a maior recompensa.